Fala galera, eu quero falar um pouco aí do meu começo de carreira e como você pode prosperar, sair do zero e ir para o patamar que você tanto deseja e porque a Disney tem a ver comigo. Logo quando eu comecei com a minha produtora de vídeo, eu tenho ela até hoje, mas eu comecei ela no ano de 2004. Olha para você ver como que é um negócio interessante. Quando eu comecei ela em 2004, as animações que se faziam em aberturas de casamento era muito de Cinderela para crianças, era o Mickey e hoje mudou muito. Hoje é Patati Patatá, hoje é o Mundo Bita, Cocoricó já ficou para trás, a Galinha Pintadinha. Talvez quando você assistir esse vídeo, já nem isso mais faz parte do dia a dia da criançada. Mas em 2004, quando eu comecei a produtora, eu lembro até hoje, eu tinha um Fusca 85, aqueles farolzão Fafá. E olha para você ver que engraçado. Quando eu chegava na casa do cliente, o cliente mede muito hoje o que você tem, quando na verdade a pessoa tem que medir o que você é, o que tem dentro de você, que isso sim faz importância. Quando eu chegava de Fusca na casa das pessoas, as pessoas me olhavam de um jeito, pegavam o álbum, os vídeos que eu levava como portfólio, que naquele tempo a internet não era tão rápida quanto hoje, então você levava um DVD gravado, com notebook mostrava ou colocava na TV da pessoa, e a maioria das pessoas não fechavam o trabalho comigo, porque eu chegava de Fusca, porém eu tinha os melhores equipamentos da região que eu estava. Mas, vendo isso, o que eu tive que me adaptar? Comprei um carro melhor, comprei um carro, pulotei, aí mudou da água para o vinho. Comecei a ter muitos eventos, muitos casamentos, chegou vezes de ter seis casamentos num único final de semana, eu ter que montar equipe, mandar equipe para um casamento, para outro, e ficar num casamento delegando, sabendo o que estava acontecendo, ligando, naquele tempo não tinha muito, não tinha WhatsApp, né? Aquele tempo, na mensagem, o pessoal demorava para responder, então você tinha que ligar. Aí eu percebi que o pessoal começou assim, dar mais ênfase no meu trabalho, eu falei, mas por que isso, galera? Por que dar esse ênfase? Porque o que vocês vão receber de qualidade vai ser indiferente pelo carro que eu estou. E nisso, um dia, na minha produtora, eu estava lá, chegou um senhor, que eu me lembro até hoje, o senhor Antônio, ele chegou de carroça, e na minha produtora, a três quarteirões acima, tinha uma outra produtora, porém só de foto, mas ela tinha parceria com a produtora de vídeo, e nós fazíamos foto e vídeo. O senhor Antônio parou a carroça, eu lembro até hoje, com o cavalo em frente da minha produtora, ele chegou e falou assim, eu queria ver um preço do casamento para fazer foto e vídeo com álbum também para minha filha, mas eu quero o melhor que você tem, porque eu passei numa produtora aqui atrás, e eles disseram que não tinha nem lugar na agenda, só falei a data e nem abri a agenda. Eu atendi com muito carinho aquele cliente, e por incrível que pareça, isso em 2004, galera, era muita grana, não que hoje não seja, mas aquele tempo era muito mais ainda. Para vocês terem uma ideia, o álbum, foto e vídeo, foi fechado por aproximadamente 5 mil reais, coisas que grandes fotógrafos hoje ainda cobram isso. Esse senhor falou para mim, espera só um segundinho, ele foi na carroça dele, abriu uma caixinha de pau que tinha ao lado da carroça, trouxe um saquinho de pão e começou a tirar os pacotinhos de dinheiro, e falou, pode contar que eu já vou deixar pago aqui. Olha para você ver, galera, essa é uma experiência que você não deve medir a pessoa pela aparência, mas sim pelo coração que ela tem. E por que eu quero falar para você aí, que a Disney tem a ver comigo, que eu já disse lá no começo do vídeo? Porque quando eu comecei a fazer essas produções, tinha concorrentes que usavam muito animações da Cinderela, e eu utilizava algo do tipo também, mas nem isso, eu já ia para um lado mais clean. Só que quando eu fazia aniversário de criança, eu gostava de colocar a animação do Mickey, que naquele tempo o pessoal gostava também bastante. E aí eu fui assemelhando Mickey, Cinderela, eu fiquei vendo tudo aquilo, até que há dois anos atrás, eu tive o prazer de poder ir para os Estados Unidos e conhecer a magia da Disney na minha frente. Ver que aquele castelo da Cinderela realmente é algo encantador demais. E aquilo, galera, me trouxe uma energia muito foda, melhor dizendo, uma energia muito positiva em saber que tudo aquilo que eu vivi lá no passado, desde o meu começo, eu consegui agora realmente estar pertinho daquela magia. Então, ou seja, eu nunca desisti do sonho, nunca desisti de tudo que me foi proporcionado na vida, seja coisas fáceis, coisas difíceis que a gente tem que ter para poder superar os obstáculos, mas eu sempre perseverei. Então, quando eu cheguei na frente daquilo, eu falei, meu Deus, não é possível que eu estou aqui na frente do castelo da Cinderela. Falei ainda para a minha esposa. Falei, isso não está acontecendo. E aquilo, meus olhos me encheram d'água, porque eu lembrei de 2004, quando eu comecei, e eu nunca imaginava que eu ia pegar tão pouco um avião e tão pouco ir para os Estados Unidos. E hoje eu quero falar para vocês, se vocês têm um sonho de viajar, que seja para os Estados Unidos, que esse sonho, galera, vire rotina na sua vida, que você trabalhe por prazer, porque você fazendo isso, o dinheiro vai ser apenas consequência. Então, eu tenho certeza que o sonho que você tem, com certeza, você irá realizar. Tá bom? Espero, então, que vocês tenham gostado. Não esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo! E até o próximo!